Empreender no setor de software e vender pode ser uma das suas maiores preocupações neste momento. Nós estamos enfrentando dias difíceis e muita experiência ruim estão sendo proporcionadas com o nosso time, com os nossos parceiros, principalmente com os nossos clientes. Todo empresário que eu conheço, por mais técnico que tenha sido, ele teve que em algum momento do seu passado pegar lá o seu kit de vendas e ir para a rua bater porta. Não existe uma empresa com uma área comercial que tenha uma equipe motivada, que não seja gerida pelo seu principal líder, você. Nós estamos vivendo uma crise intensa e ninguém consegue ainda falar do que vai acontecer no futuro. Então, se nós não conseguimos falar do futuro, é hora de nós falarmos do presente e é o agora que está em jogo no mercado de software. E eu quero convidar você para uma nova experiência. Nós vamos nos reinventar. Vamos enfrentar um problema de frente e o que está mais grave é o desconhecido. Então, eu quero convidar você para participar de uma live que eu vou fazer com o Ladmir da Alter Data e você vai conseguir, na verdade, definir qual que é o seu próximo passo, independente do momento onde você está. O Ladmir é um empresário de tecnologia com vários artigos, vários conteúdos, muito conteúdo. Ele já compartilhou e ele fala sobre liderança. O que nós vamos mostrar para você nessa live é algo fantástico, que pode revolucionar e pode mudar muito o seu trajeto para passar por essa crise junto com a gente. Então, use o link aqui nos comentários que acompanha esse vídeo para não perder essa live que eu vou fazer com o Ladmir Carvalho.